E hoje a gente está aqui harmonizando uma combinação muito clássica, uma pizza deliciosa com o vinho do alemão. Em especial, nessa harmonização, o vinho do alemão na versão bordô, seco e suave, vindo lá diretamente da Serra Gaúcha e feito com uvas especiais e selecionadas. Por quê? Coisa boa combina com coisa boa. Então, essa harmonização, sem dúvidas, fica uma delícia, porque se tem história, se tem paixão, se tem dedicação, tem vinho do alemão.